Eu vou cantar uma musiquinha, eu vou dar uma salinha, tá bom? E eu passo e você não vai olhar, eu vou espalhar meu amor por aí E a de você que entra na minha gente hoje à noite, é o que eu quero, eu me diverti Uhul, gente! Beijo!